Salvações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada referências científicas. Nesta oportunidade estaremos apresentando a obra científica em formato de livro, ou sob formato de livro, intitulada Interação de Elétrons e Magnetismo Quântico, como analisar a interação entre elétrons sob o contexto do magnetismo quântico, aqui, Interacting Electrons and Quantum Magnetism. De autoria do eminente cientista, professor do Instituto de Tecnologia de Israel, professor Asa Auerbach. Muito bem, este livro é editado e chancelado pela prestigiadíssima editora de origem, ou natural, por assim dizer, de origem alemã, mais especificamente o escritório sede na cidade de Heidelberg, onde está a Universidade de Heidelberg, a universidade mais antiga da Alemanha, a denominada e famosa Springer Verlag. Esta editora também apresenta escritórios em diversas cidades, em vários e diversos países, entre os quais aqui, escritório na cidade de Paris, escritório na cidade de New York, escritório em Heidelberg, em Berlim, em Tóquio, Singapura, Madrid, entre outros, Roma, entre outros, São Paulo, entre outros, entre outras cidades. Este livro foi editado em 1994. Muito bem, aqui está. Vamos apresentar rapidamente, aqui, resumidamente, o conteúdo do livro. Aqui nós temos os modelos básicos apresentados no capítulo 1, a interação entre elétrons sob o contexto de sólido, a troca de spin, um, o modelo de Hubbard e seus descendentes, por assim dizer, as funções de onda e as funções de onda associadas ao processo quântico de correlação, os estados fundamentais apresentados no modelo de Hubbard, os estados fundamentais do modelo de Heisenberg, a denominada desordem em baixas dimensões, a representação de spin, a denominada representação de spin, o capítulo 8, versos sobre funções de onda variacional e a Hamiltoniana parente. Aqui, o capítulo 9 trata sobre os estados fundamentais, ou dos estados fundamentais até os estados quânticos excitados. A parte 3 trata sobre aproximações com base no método da integral de trajetória, a integral de trajetória associada ao spin, a teoria de onda associada ao spin, a aproximação contínua, os métodos de aproximação contínua, o modelo sigma não linear de fraco acoplamento, o modelo sigma não linear para um número N muito grande, o antiferromagnetismo em nível quântico, resultados contínuos, o modelo de Heisenberg SU-N e a expansão para grandes números de N também. Então, os bozos de Schwinger e a teoria teoria de campo, também a teoria semiclássica do modelo TJ e apêndices sobre matemática, sobre métodos matemáticos, segunda quantização, resposta linear e funcionais geradores, os estados coerentes para partículas bosônicas e partículas fermiônicas, estados coerentes e o método de integral de trajetória e o método de, aqui, Steepest Descentes, é um método especial apresentado no Steepest Descentes, aqui no apêndice E deste magnífico livro, que trata sobre a interação de elétrons sob o contexto do magnetismo quântico, Interacting Electrons and the Quantum Magnetism, de autoria do professor, o grande e eminente cientista, ilustre cientista, Asa Auerbach, professor do Instituto de Tecnologia de Israel, livro editado pela prestigiadíssima editora alemã Springer-Verlag. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós, em breve estaremos apresentando outros relevantes e importantes conteúdos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico e conteúdos estes registrados e apresentados sob os mais diversos formatos. Muito bem, obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.